Tem um ingrediente especial nesse Bahia e São Paulo, que é Rogério Senne, técnico do Bahia, contra o São Paulo. E o Rogério falou na entrevista depois da goleada sobre o Corinthians, ele falou assim, ó, o São Paulo já resolveu a sua vida, agora a gente tem que resolver a nossa. O peso desse triunfo, porque o time do Bahia não fala vitória, para não citar o nome do rival, tem essa resenha da rivalidade, mas o Rogério Senne falou, o peso desse triunfo para o Bahia é muito maior do que para o São Paulo, porque para o Bahia significa você voltar, sair da zona de abaixamento. E ele falou também da importância da vitória sobre o Corinthians, de achatar mais a briga, de trazer mais gente para o bolo ali da confusão. Nesse caso, foi o Corinthians. Eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, o caminho de todo mundo, dos quatro, dos seis times candidatos. Só antes vou explicar para a galera os cenários que podem terminar, como o Corinthians, Bahia, Santos ou o Vasco dentro da zona de abaixamento nessa próxima rodada. Os cenários para isso acontecer. Para o Corinthians terminar a rodada no Z4, o que tem que acontecer? Ele tem que perder para o Vasco, o Santos pelo menos empatar ou vencer o Fluminense na Vila Belmiro e o Bahia ganhar do São Paulo na Fonte 9. Então esse é o cenário para o Corinthians terminar a rodada dentro do Z4. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas enfim, são as possibilidades. O Santos, para terminar a rodada no Z4, tem que perder para o Fluminense. E na sequência a gente vai falar sobre o Fluminense, se vai poupar ou não, porque isso interfere na vida de lá de cima e também na parte de baixo. O Santos tem que perder para o Fluminense, o Vasco tem que empatar ou ganhar do Corinthians e o Bahia tem que ganhar do São Paulo na Fonte 9. Esse é o cenário para o Santos terminar no Z4. Você continua votando na enquete sobre quem termina a rodada no Z4. Para o Vasco terminar a rodada no Z4, tem que perder para o Corinthians hoje no confronto direto. O Bahia tem que empatar ou ganhar e o Santos tem que empatar ou ganhar. Então são três cenários também de combinações para o Vasco. E para o Bahia terminar no Z4, ele tem que perder do São Paulo, ou seja, seria a primeira vitória do São Paulo como visitante no Brasileirão. O São Paulo não ganhou nenhuma vez fora de casa. E o Vasco tem que empatar ou ganhar. Aqui tem um asterisco explicando que Cruzeiro, Fortaleza e Inter não tem risco de terminar essa rodada no Z4, assim como o Goiás não deixa a 18ª colocação nos próximos dias. Então essas são as combinações para cada um dos quatro times terminar ou não a rodada no Z4. E por isso que a gente entende que no Corinthians a preocupação e o temor é muito grande, Razan, porque o Corinthians perder para o Vasco hoje não é nenhum absurdo. O Santos vencer o Fluminense também não, até porque o Fluminense nem deve jogar com os titulares. E o Bahia venceu o São Paulo, claro. Pode não acontecer, mas é o que todo mundo espera, porque joga em casa. Então, assim, o temor é muito grande, porque o Corinthians pode terminar na zona do rebaixamento se tudo isso acontecer. E aí vem o Inter Nacional de Porto Alegre, que eu já destaquei aqui para vocês, né, o Razan. O Inter tem o Corinthians como um grande rival. O torcedor é colorado, depois do Grêmio, fala que o Corinthians é o maior rival. Então, assim, e claro, o Inter também, por todas as contas que a gente fez, também não escapou do rebaixamento. Mesmo que tenha escapado, mesmo que o Inter faça três pontos nessa rodada, ele vem para a Neuquímica Arena para complicar. E o Inter tem muito mais time que o Corinthians e tem individualidades que resolvem. Eu tenho Valencia, enfim, vários jogadores. Então, fica uma final. O Inter tem o Corinthians engasgado por conta do título de 2005. O Corinthians também tirou um título do Inter, né, na última rodada de Brasileiro. Não lembro qual, agora vocês podem me ajudar. 2005. Não foi na última. Um jogo que o Corinthians prejudicou. O Inter poderia conquistar o time. Ah, não. O Inter não ganhou do Corinthians em 2020. E aí o Flamengo foi campeão perdendo do São Paulo. Isso, era 2020 que eu queria lembrar. Então, tem 2020, tem 2005. Tem toda a rivalidade. Tem o caso do DVD. Se o Corinthians terminar na zona de rebaixamento dessa rodada, vai fazer uma decisão contra o Inter. O Corinthians não está jogando bem na Neuquímica Arena. Já não é mais garantia de nada jogar na Neuquímica Arena. Vai pegar um Inter totalmente motivado para rebaixar o Corinthians. Então, a situação do Corinthians é complicada. Samir, um pouco de informação e um pouco de interpretação. Porque, assim, o Corinthians entende, que é o que você falou do jogo contra o Bahia. O Corinthians entendeu que trabalhou bem a semana pré-jogo do Bahia. E que os jogadores entraram no ritmo Wanderlei. Então, aí que vai a minha interpretação. Tem um teste no dia a dia de treinos que os jogadores não levaram para o jogo. É como se a semana de treinos passada fosse aqui eu me garanto para o time do ano que vem. Eu garanto a minha renovação. Eu garanto a minha presença no time do ano que vem. O jogo... Ah, o jogo nós já resolvemos. Estamos com 44 pontos. Não vamos cair com 44 pontos. E aí veio aquele vexame contra o Bahia que mudou completamente a situação. E com a vitória do Cruzeiro ontem, mais ainda. O entendimento, na consideração do Corinthians hoje, e eu acho perigoso, é que o Corinthians não pode perder. E, na verdade, o ideal seria pensar que o Corinthians precisa vencer. Porque aí você chega a 47 pontos, não está salvo com 47, mas tem muito mais tranquilidade em relação ao Vasco, que vai ter 42. Você tem que pensar no Bahia ganhando ou não ganhando no São Paulo. O Corinthians pensa em empatar, então é um resultado perigoso, né? Não. Não é que o Corinthians está entrando para empatar o jogo. O Corinthians entende que não pode perder o jogo hoje. O Corinthians vai entrar para tentar ganhar o jogo. Mas o que o Corinthians entende é não pode perder. E eu acho que o ponto de vista, por isso que seja uma sutileza, o que a gente está dizendo, é quase um sofismo, mas o fundamental é você convencer os jogadores de que eles se meteram numa confusão da qual eles não faziam parte porque entraram num jogo de sexta-feira como se não tivesse prova nenhuma. Assim, já passei no vestibular. O meu vestibular é o treino, não é o jogo. O que se confirmou... Claro que aqui tem uma interpretação minha. Um pouco de informação é... O que se entendeu da derrota para o Bahia foi que os jogadores entraram com... Assim, o jogo não tem importância. E tinha. Agora, a minha interpretação é por que treinou bem? Treinou bem porque o treino é que está valendo o lugar no ano que vem. Mas o jogo é que tem que valer. É, porque o desempenho dos jogadores foi um desempenho de cumprir tabela. Você tem razão, PVC. Se você... Todo mundo que assistiu esse jogo novamente vai ficar de boca aberta. Você vê o gol do Ademir, o Gil simplesmente para na tabela. E o Ademir sai na cara do gol. Os jogadores do Corinthians simplesmente não marcavam, não iam na bola. Foi realmente um desempenho de quem já estava classificado. Parecia o Fluminense, que tinha ganhado a Libertadores e estava ali para jogar uma partida qualquer. Realmente foi algo que irritou a torcida. Tanto que a torcida tentou invadir o vestiário pelo estacionamento. Enfim, não conseguiram. Mas a gente não viu essa revolta nos três anos de mandato do Duílio. Aliás, tinha torcedor cobrando o torcedor. Dizendo que na Neoquímica Arena nem se baiava mais, que estavam aceitando tudo, que a torcida realmente estava muito passiva. E foi a única vez no mandato do Duílio que houve uma revolta. Porque realmente o que os jogadores fizeram em campo foi algo horroroso. Claro, nunca apoiando nada disso. Só contando o fato. Tentaram invadir o vestiário e ficaram revoltados com esse desempenho porque ninguém entendeu nada. Já que o time treinou bem e chegou em campo, estava andando em campo. Samir, e o contraste do Bahia, com uma rotação totalmente inverso. Disputando todas as bolas com uma final de Copa do Mundo. Agora, só pegando o gancho do PVC, pelo lado do Vasco, nem o empate é tratado como desastroso. Hoje, no Vasco, é ganhar ou ganhar. Porque depois você pega o Grêmio fora de casa e, assim, o empate, você empatar hoje com o Corinthians para tentar buscar um resultado lá na arena do Grêmio é complicado. Então, assim, para o Vasco nem o empate serve hoje. Ganhar ou ganhar. Ó, vamos ver agora o caminho dos times que estão na briga contra o rebaixamento. Depois a gente vai ter a prancheta do PVC sobre o Vasco e também as prováveis escalações do Corinthians e do Vasco. O Samir vão esmiuçar para a gente. Vamos dar uma olhada agora no caminho dos times que estão nessa briga. E aí eu quero o voto de vocês. se vocês deram aquela pipocada na enquete, eu passo a parcial aqui, ó, da nossa audiência. Quem termina a 36ª rodada no Z4? A maioria está achando que o Corinthians com 47%. Depois vem o Bahia com 25%. O Vasco com 19%. E o Santos com 9%. Quem termina a rodada essa no Z4 você vota e opina. Tem algum palpite, PVC? Antes da gente mostrar o caminho agora. Quem vai entrar no rebaixamento e terminar a rodada do rebaixamento? Está rolando? Isso. Bahia. Bahia, que nesse momento que já está no Z4, você acha que ele continua, então? Eu acho que o São Paulo vai ganhar do Bahia. Tá. Para você, Samir? Eu acho que é o Bahia também. O Bahia é um time que também não passa segurança, né? Ele vence um jogo, perde para o Santos, por exemplo, em casa. É um time totalmente doido, né? Então eu acho que o Bahia... Realmente não dá para falar que o Bahia vai vencer o São Paulo, não. Eu estou compreensível no Bahia também. Brás? Acho que eu vou nessa linha. Não dá para votar em dois, né? Ou o Bahia ou o Vasco. Ou o Bahia ou o Vasco. Mas se eu escolher um, eu acho que fica o Bahia. Vocês estão com a segunda parcial aqui da nossa enquete. A maioria está achando que Corinthians. Chegamos, então, aos jogos restantes dos times que brigam contra o rebaixamento. A gente vai analisar a tabela dos três últimos jogos desses seis times, considerando o Goiás, que tem aquela chance mínima, mas a situação é praticamente decretada. Vou falar aqui as tabelas e depois vocês podem analisar quem vocês acham que tem o caminho mais difícil e quem tem o caminho mais tranquilo. Começando pelo Goiás. Rapidinho, rapidinho. Nessa enquete aí que está dando o Corinthians, tem muito secador aí. Tem muita gente querendo que o Corinthians entre aí, né? Mas não tem a dúvida disso. A galera, os antes, inflamam o chat e sentam o dedo na enquete nessa hora. Tenho certeza. Já estou vendo aqui vários comentários nesse sentido. Inclusive, deixem o like, se inscrevam no canal do Allsport. Temos muita gente por aqui conosco aqui no dia 1º. E o Razan está com a camisa do Bahia, né? Ah, é? Azul? Eu estou de cruzeiro hoje aqui porque o cruzeiro venceu. Aí eu vim em homenagem. Azul. O Goiás visita Grêmio e Fortaleza e termina com a América fora. Mas o Goiás tem uma situação muito complicada. O Bahia recebe o São Paulo na Fonte Nova, visita o América já rebaixado e fecha com o Galo, que pode ou não estar na briga pelo título na última rodada. Vai depender do que acontecer, principalmente nessa próxima, porque tem a final, entre aspas, com o Flamengo nessa rodada de agora. O Vasco tem o confronto hoje decisivo com o Corinthians, depois visita o Grêmio, que pode ou não estar brigando ainda lá na parte do título, e fecha com o Red Bull Bragantino em casa, que é um time encardidíssimo também, ainda é um dos candidatos. O Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, o Fluminense que pode ou não poupar jogadores, visita o Furacão e fecha com o Fortaleza em casa. O Corinthians tem o duelo decisivo hoje contra o Vasco, depois recebe o Inter, como o Samir lembrou, dessa rivalidade forte interestadual em casa na Neoquímica Arena e fecha com o Coritiba, que está ali dentro já da zona de rebaixamento com a situação decretada. E o Cruzeiro, que deu uma bela respirada, recebe o Furacão, visita o Botafogo e fecha com o Palmeiras. Esse resultado foi fundamental de ontem para o Cruzeiro, principalmente pela tabela que ele tem pela frente, que talvez seja das mais complicadas, mas não quero influenciar a opinião de vocês. Dito isso, PVC, qual que você acha que é o caminho mais difícil e o mais, entre aspas, tranquilo? Porque não tem tranquilidade para ninguém nessa hora do campeonato. O mais difícil é o do Cruzeiro e depois o do Santos. E o mais fácil é o do Corinthians. Do Corinthians mesmo? O Vasco e o Inter? O que eu acho que o Inter sendo em Itaquera... O problema é que o mais difícil adversário do Corinthians é igual a só do Botafogo. É ele mesmo. O grande adversário do Corinthians é o Corinthians. Sim. Mas a tabela é difícil. O caminho do Santos, eu acho que os adversários são difíceis, mas, por exemplo, o Fluminense parece que vai poupar a maioria dos titulares, vai pegar o Atlético Paranense meio que brigando por nada, talvez. É, o Furacão com o empate na última rodada com o Vasco deu uma saída ali da briga, né? Pois é. Como é que você vê, Samir, os camisas? Os mais difíceis ou mais fáceis? Eu acho que é Cruzeiro e Corinthians, né? Os mais difíceis, né? Até já com essa avaliação aí do desempenho do Corinthians na temporada. É um time extremamente sem alma. Se você for comparar o time que caiu, esse ainda é pior, porque o time que caiu todo mundo sabia ali que era limitado. Esse time, não. Você espera alguma coisa olhando a escalação. E o Roberto, outro dia, todo mundo queria contratar o Palmeiras. No papel, não é um time ruim, né? Não, no papel, não é. Só que é um time que não tem identificação nenhuma com a sua torcida. A torcida não aguenta mais. A torcida quer uma limpeza geral. Você pega os líderes do elenco. Nenhum gosta de ser cobrado. Eles acham que não erram. Eles acham que não tem mais a evoluir. Acabou a história de muitos ali. Terminou... Não estou falando que acabou a história do Cássio, tá? Mas terminou o jogo do Corinthians contra o Bahia. A torcida cobrando forte. E o Cássio fez um gesto assim, né? Tipo, não dá para entender se ele faz assim ou que está falando muito. Ou que faz assim para a torcida. E isso repercutiu muito esse vídeo do Cássio fazendo assim. O Fagner... Ele sempre faz algumas postagens dizendo que, enfim, quando é criticado ele fala que é o melhor da posição. Outro dia ele fez uma postagem mais ou menos nesse ritmo. Enfim, são jogadores, cara, que eles acham que não podem ser cobrados. Os jogadores que, em campo, eles realmente andam em campo. Então, para mim, o time que caiu é um time muito limitado. Os jogadores que atuavam naquela equipe sabiam que muitos não tinham condições de jogar no Corinthians. Quer ver a escalação com esse Vasco? 2007? 28 de novembro? Tu lembra a escalação? Era feio. Felipe, Fábio Ferreira, Fábio Brás e Betão. Amaral, Carlos Alberto Gato, Bruno Otávio e Everton Ribeiro. Lulinha, Arce e Dentinho. Everton Ribeiro ou Everton Ribeiro? É, é. Mas ele já estava jogando de meia aí, então não estava... Porque ele começou como lateral no Corinthians. Estava de ala, estava de ala esquerda. Sim, o Corinthians jogava com três zagueiros. É claro, tecnicamente, eu estaria falando a maior bobagem do mundo. Eu estou dizendo que esse time do Corinthians, os caras estão andando em campo. O Renato Augusto é um craque. Só que o Renato Augusto tem feito dentro de campo? O Michael, por exemplo. O Michael não marca ninguém. Ele fica... Você pega o jogo contra o Bahia, ficava olhando o marcador também. O Iroberto, pelo amor de Deus, vocês viram os lances do Iroberto. Vocês estão comprando todos os jogos do Corinthians. O rapaz não consegue dominar uma bola. É todas na canela. Outro dia, ele recebeu uma bola na marca do pênalti sozinho e chutou na lua. Enfim, então são jogadores que você espera muito e não entregam nada. incrível. Então, é exatamente isso daí. O problema do Corinthians é o Corinthians. A tabela do Vasco é mais difícil que a do Corinthians. Sim, mas... Mas do Corinthians o torcedor está morrendo de medo de rebaixamento por conta desses atletas que, enfim, não gostam de ser cobrados e não apresentam nada em campo. Samir, por favor, é mais difícil então? Perdão, perdão o braço. Para mim, é Corinthians e Cruzeiro, porque não dá para falar que o Cruzeiro também não está nessa liderança dos confrontos mais difíceis, porque tem dois times que lutam pelo título no caminho. Então, é Corinthians e Cruzeiro. Nesse caso, todos jogam quatro jogos, né? O Cruzeiro joga contra o Atlético Parnaense, Botafogo Palmeiras e contra o Cruzeiro. O Corinthians joga contra o Vasco, contra o Inter, contra o Coritiba e contra o Corinthians. O Santos joga contra o Fluminense, o Atlético Parnaense, o Fortaleza e contra o Santos. O Vasco joga contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Vasco. O Bahia até que menos, porque o Bahia vem no resultado extraordinário, uma atuação de gala contra o Corinthians. É, o peso do mental nessa hora pesa demais, o Braz, mas qual é o teu caminho mais difícil pra você? Pra mim, Cruzeiro e Vasco. Pra mim, Cruzeiro e Vasco. Agora, é engraçado porque, assim, o pessoal vê o caminho do Corinthians e vê ali Curitiba, última rodada, já rebaixado, só que a gente teve o exemplo agora na Série B do ABC, né? Verdade. Não vai subir ninguém, aí o Capucara imitou o Capitão Nascimento. Tony Anderson fez o gol de Pedro. Exatamente. Falou, não vai subir ninguém porque o Vila Nova se vencesse sozinho já subia e o ABC já rebaixado a várias rodadas ganhou do Vila Nova o acesso. Exatamente. Foi um tirador. Sem falar que na última rodada, não sei se podemos falar sobre isso, Mala Branca existe ou não? Eu já conversei com ex-jogador, tenho amigos ex-jogadores que falaram pra mim. Samir, lembro até o jogo que ele me contou na história, né? Era um Santos e Cruzeiro que estava valendo um carro pra cada um e eles não tinham nada, não precisavam de, não tinha nenhum objetivo no campeonato e estavam ali lutando pra ganhar um carrinho, amigo, pra passar o Natal. Então, a Mala Branca existe, velho, não tem jeito. Isso pode pesar? você acha pra vencer nessa reta final? De Mala Branca pra quem? Vamos ver. Mala Branca pro Atlético ganhar do Cruzeiro. O Corinthians manda pro Cruzeiro. Ah, o Santos mandar pro Santos, tem outra coisa, tem os caras aí que tem que pagar outro salário dos que estão pagando. Vai sobrar dinheiro pra pagar pros outros? Não tem nem pra pagar direito a folha salarial, vai pagar Mala Branca com os outros? Vai ficar uma porte de um investidor pra fazer essa maldade. E vai ficar mais forte. Isso vai fazer diferença. Que tem, tem, mas eu não acho que seja isso que vai fazer diferença nesse momento. O Vasco tem que jogar a vida contra o Corinthians. E o Corinthians tem que jogar a vida contra o Vasco. O ponto central tá na... Conseguir mobilizar um elenco que nesse momento a gente sempre fala ah, mas não tá jogando bem. Claro que não tá jogando bem. Se estiver jogando bem não tava nessa posição. Mas quando você chega nessa posição... Mas de desempenho o Vasco talvez seja quem esteja melhor nos últimos jogos. Sim. Nessa posição, especialmente quando você vê esses escudos, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia um pouco menos, mas também Bahia, é caminhão no atoleiro. Se é Fusquinha no atoleiro, Fusquinha no atoleiro, nós juntamos nós quatro aqui e a gente levanta o bichinho. Pega cada um no pedal do para-choque e levanta o bichinho. O caminhão no atoleiro é difícil de atolar, mas quando atola pra tirar é duro. É pesado o negócio. É pesado. Pra levantar ali o escudo do time da camisa pesada, que principalmente no caso do Santos que nunca viveu essa situação, ainda mais complicado porque o time não tá acostumado a brigar ali embaixo. Enfim, são situações pesadas. Só pra dar a minha opinião, também acho que a tabela do Cruzeiro e a do Vasco são as mais complicadas entre esses três últimos adversários. Você pode opinar e votar aqui no nosso chat do de primeira.